Este homem sofreu perfurações por arma branca no centro da cidade Em menos de 10 minutos ele foi atendido por uma das novas ambulâncias de tecnologia avançada, pois a ocorrência era grave Essas duas ambulâncias novinhas fazem parte da renovação de 100% da frota do SAMU em Teresina Elas são verdadeiras UTIs móveis, com uma aparelhagem ultramoderna capaz até de reverter uma parada cardíaca no local da ocorrência A frota do SAMU em Teresina é 30% a mais do que determina o Ministério da Saúde O trabalho é bem dividido, o que garante atendimento rápido para a população As ambulâncias avançadas são ambulâncias UTIs Então elas têm todo o material necessário para um primeiro atendimento É como se fosse uma UTI que vai até a casa do cidadão quando é necessário Por isso que o médico regulador faz várias perguntas na hora de deslocar as ambulâncias para definir qual tipo de ambulância é que irá se deslocar até o local Tudo começa com a ligação através do 192 Médicos e enfermeiros avaliam e iniciam o procedimento enviando a viatura Levando em consideração a quantidade populacional da cidade A Prefeitura de Teresina renovou em 100% o funcionamento das ambulâncias do SAMU Ter ambulâncias novas é fundamental porque você tem um índice de quebra menor E além de ter um carro de melhor qualidade que sirva melhor para os funcionários que lá estão e para os pacientes que estão sendo transportados Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau